Vamos para um outro caso aqui sobre uma execução fria, cruel e muito mal explicada. Mauro Pablo Pereira da Silva, 31 anos, foi assassinado com quatro tiros na cabeça por um bandido encapuzado que fez a vítima ajoelhar antes de morrer. Depois disso, minha gente, ele atirou a sangue frio. Na tela, o nosso homem de preto, Cleiton Barbosa. A equipe do DF Alerta está no Jardim Gá, mais precisamente no Parque 10, na quadra 620. Nessa esquina, o rapaz foi assassinado com quatro tiros. Segundo o que testemunhas disseram, o homem saiu do meio do matagal na escuridão e pediu para que ele ajoelhasse para ser executado. Os detalhes de mais essa morte, você acompanha agora. Segundo as informações, um casal que estava na companhia do Mauro Pablo Pereira da Silva, de 31 anos, eles seguiam fazendo esse trajeto, porque o Mauro ia até a residência dele, que fica um pouco mais à frente. Quando chegaram justamente nessa encruzilhada, saiu um homem de dentro do matagal, estava de roupa preta, com capu na cabeça, e disse que só queria falar com ele. Imediatamente pediu para que o Mauro ajoelhasse. E pediu para que o casal saísse de perto, corresse, porque ele ia resolver o assunto com o Mauro. Falou para ele se ajoelhar e disse que não aceitava traficante aqui nas proximidades de onde ele morava e efetou quatro disparos. Um local, como você pode ver aqui, muito complicado de achar, mato alto, uma rua aqui do Parque Estadalva 10 que não tem nem energia. Algumas pessoas disseram também que ouviram ele falar que passa as coisas ou me passa alguma coisa, mas ele não foi levado nada dele, nem tênis, nem dinheiro, nem nada. E o casal que estava com ele não sofreu nenhum tipo de agressão, apenas mandaram se afastar e efetuaram quatro ou cinco disparos na direção do Decujus. Próximo da cabeça da vítima, uma parte ali que tem um mato, estão algumas cápsulas da pistola utilizada para executar. Seria uma pistola calibre 380. A vítima, o Mauro, tem algumas passagens pela polícia. Segundo o que foi levantado pela polícia militar, ele teria passagens por roubo, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e envolvimento com droga. Não se sabe se foi essa a real motivação. Sabe-se apenas que o autor estava aqui esperando ele. E devido à deficiência de iluminação, o autor pode ter passado horas até que encontrou o Mauro nessa oportunidade e executou ele. A polícia civil vai investigar, o pessoal do GIH, o doutor Mauro Spacerini, vai tentar chegar no autor e também na real motivação desse crime. DF Alerta. A verdade na lata. DF Alerta. A verdade na lata.